Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse Nightcore pela DVFN. Hoje quem iria fazer o programa com vocês seria o André Moraes, como sempre, nas segundas-feiras, mas ele teve um pequeno contratempo, não vai poder fazer a palestra aí com vocês. E eu de prontidão aqui estou sempre pronto, adoro fazer, já fiz algumas vezes também esse auditório, né? Então vamos tocá-lo mais uma vez aqui no dia de hoje. Eu faço sempre de duas máquinas, porque a gente tem um canal aí para transmissão do áudio e vídeo e o chat acaba rolando em uma outra página do site. Então eu acho mais tranquilo aqui ficar com duas máquinas em paralelo, assim eu posso maximizar a tela aí e otimizar a imagem para vocês. Bom, inicialmente gostaria que vocês me dessem retorno. Áudio e vídeo ok, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha ali no pessoal que está participando da sala. Boa noite, Felipe, Gol Telipe também, Paulo, Gustavo aí da DVFN, muito boa noite aí. Beleza, pessoal, aparentemente aqui o retorno está ok, né? Estou observando também pela outra máquina, apesar do áudio estar desligado, mas a imagem também parece que está fluindo bem. Bom, vamos começar a falar sobre mercado, né? Primeiro pregão do ano praticamente aí na prática, a gente até teve um pregão na sexta-feira, mas sexta-feira pós-reveillon, aí o volume baixo, aí não dá para a gente considerar muito, apesar da gente ter tido uma movimentação mais forte, né? Não dá para a gente considerar a movimentação de sexta-feira, né? Com tanta consistência em função do entreferiado pós-reveillon. Então, hoje para valer aqui após o reveillon, né? A gente dá para a gente dizer realmente que o ano começou. E acabou começando aí de forma negativa, né? Já antevendo aí o nosso pregão da última sexta-feira aqui com essa forte queda de hoje. Hoje também a gente caiu bastante forte, né? E tirando aqui um pouquinho aqui os suportes resistências, né? Está bastante claro para vocês aqui que o nosso índice, que a gente está em tendência de baixa, formando, fazendo esses zigue-zagues descendentes e tentando aqui retomar essa tendência de baixa. Já temos aqui a confirmação de topo, que aliás na sexta-feira mesmo já confirmou. Hoje deu continuidade da baixa e ao que tudo indica a gente deve fazer um teste aí nos próximos pregões, amanhã ou depois, quem sabe se mantiver essa força toda aqui na venda, nos 45.850. Que se perdidos, né? Vai trazer de volta, aí vai confirmar a retomada da tendência de baixa. Bom, com esse cenário aí vendedor, né? Mercado em queda, as operações mais favorecidas são as operações na ponta de venda alinhadas com a tendência. Para quem não sabe, no mercado de ações a gente pode operar nos dois sentidos, tanto comprando primeiro e vendendo depois, né? Na expectativa aí de valorização daquelas ações que a gente comprou, ou trabalhar de forma inversa, vendendo primeiro e recomprando depois, né? Esperando aquele movimento de queda. E como é que a gente faz isso? Através do aluguel de ações, se for uma operação de posição para durar com duração de mais de um dia, a gente aluga aquelas ações que a gente tem interesse em vender. Parte do instante do aluguel, a gente pode vender pelo próprio HD mesmo da corretora, né? E se tudo correr bem, a gente recompra as ações mais barato, encerra o aluguel, que normalmente são taxas bastante pequenas e proporcionais ao período. E a diferença, venda menos lucro, não importa se a venda ocorreu antes ou depois, né? Vai ser o que vai nos dizer se a gente teve lucro ou prejuízo naquela operação. Então dá para a gente operar também de forma invertida. Mas é claro que para o Brasil como um todo, né? Seria muito melhor se a gente tivesse aqui uma virada aqui, uma guinada para cima, reversão de tendência de baixa para alta. Mas por enquanto, o cenário que está se desenhando, por enquanto, é um cenário de queda, né? No caso, a retomada da tendência de baixa. Então esse aqui é o nosso carro-chefe, o nosso IBOV, que eu considero aí a nossa locomotiva mestra, né? Que é o que nos orienta aí as nossas operações, que nos dá um norte maior para nos dizer se a gente deve concentrar esforços em operações de venda ou em operações de compra. Agora, qualquer operação, independentemente do sentido, a gente tem que ter sempre uma boa relação risco-ganho. O que seria essa relação risco-ganho? Por exemplo, se o IBOV, se isso daqui fosse uma ação, o risco é que se eu entrasse nesse ponto aqui na venda, olha o tamanho aqui do risco que eu estou assumindo. Desse ponto, até os 50.970, seria o quê? O tamanho do meu stop. Então esse stop já começa a ficar um pouquinho salgado. Para que retorno em potencial que eu posso buscar, no caso, se eu for abrir uma operação de venda? Eu tenho que analisar, fazer uma projeção, né? Para ver até onde eu conseguiria chegar. Mas o retorno em potencial de uma operação contra o risco que vocês estão assumindo é o que a gente chama de relação risco-ganho. Então, primeiro passo, escolher um ativo que esteja também com esse mesmo sentido de direção. No caso, tendência de baixo ou tentando retomar a tendência. Mas depois a gente tem que levar em consideração também se aquele ativo em questão, se ele oferece uma boa relação risco-ganho ou não. Hoje, depois que acabou o pregão, hoje eu tinha passado três operações no meu de olho ali pela Rico, né? Uma venda com BVMF3, Swing Trade, outra com Gerdau, GGBR4 e outra venda com Vale 5. Só que na Rico, para a gente validar as operações, a gente espera sempre passar a primeira hora do pregão. BVMF e Gerdau, apesar de já estarem lá nos meus de olho, acabaram startando antes da primeira hora, não acabei não entrando nessa operação. E entrei mais tarde na Vale 5. E a Vale acabou ficando aí, brigando ainda, daqui a pouco eu pego o gráfico dela, mas brigando ainda com o suporte, né? Ainda está um pouco indecisa se vai ou não se desenvolver na venda. Mas, de qualquer forma, para hoje eu tinha esses três de olhos prontos. Fiz algumas operações também de Day Trade aí com o Mini Índice e com o Petrobras, que fluíram muito bem no dia de hoje. Então, foi um dia que eu considero um dia bem lucrativo. Aí deu para a gente ganhar dinheiro efetivamente no mercado, apesar de ser um dia de queda, né? Agora, depois desse dia, eu não consegui encontrar nenhum ativo para vender a partir de amanhã com uma boa relação risco-ganho. Embora o mercado está chamando venda, né? Mas eu não consegui encontrar ativos aí justamente naquela pontinha que eu falei para vocês. do ponto de entrada até o stop, onde a gente vai iniciar as operações, eu encontrei tudo aí ativos ou perdendo suporte, né? Ou próximo de suportes aí importantes e um stop bastante caro. Ou seja, com uma relação risco-ganho desfavorável. Então, eu mesmo com esse mercado vendedor, eu não recomendei para amanhã operações de venda porque eu não encontrei operações nesse sentido. Por outro lado, apesar do nosso mercado ser um mercado de baixa, eu acabei encontrando duas operações na contramão que foram... A primeira, Eletropaulo. Parece que a Eletropaulo, depois que saiu da carteira teórica do Ibov, né? Ela está com gás aí bastante forte, né? Inclusive das elétricas aí é uma que tem se destacado bastante. Acredito que tenha alguma notícia relacionada em cima. Não sei dizer para vocês porque eu não dei nada a respeito, né? Mas de qualquer forma, não dá para ignorar a forte movimentação de alta, mesmo no dia de queda da Eletropaulo na sexta-feira. E hoje também reagindo forte aí no dia de hoje, quer dizer, dois dias bastante negativos e a Eletropaulo se destacando fortemente na ponta contrária. Não dá para ignorar essa formação de alta da Eletropaulo. Apesar do nosso mercado ser um mercado de queda, mas eu coloquei a Eletropaulo nos meus de olhos. Essa, no caso, para a compra a partir de amanhã. Onde, se ela romper aqui os 9,50, uma resistência aqui importante, ela retoma a tendência de alta e tem potencial por Fibonacci para buscar aqui alvo em 11,35. Então, estou considerando uma possível compra a partir de amanhã, independentemente do que acontecer com o mercado, por conta especificamente dessa boa armação aqui com a Eletropaulo. E o meu stop loss, estou considerando abaixo da mínima de sexta, que fica mais claro esse fundo pelo gráfico de 60 minutos, né? É um stop intermediário, porque se eu fosse colocar também abaixo aqui desse 7,70, a relação risco-ganho ficaria ruim. Então, estou considerando um stop aqui intermediário por volta aí de 8,50. Essa é uma operação de compra. E a outra que eu encontrei também foi a Fibre. Fibre R3, que independentemente do nosso mercado, ela não está nem aí para a queda do mercado, também. Além de ser um ativo que está se desenvolvendo muito bem em tendência de alta, está se aproximando de um ponto importante. Se ela romper aqui esses 33,43, retoma a tendência de alta. E retomando essa tendência de alta, por Fibonacci, ela projeta um alvo em 37,88. O stop melhor aqui ficaria em 29,20, mas é um stop também um pouquinho caro. Também recorri aqui aos 60 minutos. E estou pegando um stop aqui exatamente abaixo desse fundo aqui, 31,82. Estou com o meu stop em 31,80. E é interessante porque se ela romper os 37,43, realmente ela vai desfazer essa figura aqui que ela começa a desenhar, que seria talvez aqui um ombro cabeça a ombro, para jogá-la para baixo. Porque a gente tem aqui um ombro mais baixo, um segundo ponto, um topo mais alto aqui. E se ela começar a subir, nesse ponto, perder força e voltar a cair, vira uma figura de reversão para baixo. Mas por outro lado, o meu start está aqui em cima, acima dos 37,43. Se ela começar a subir, depois ganhar força e romper esse ponto, aí desfaz essa figura de queda, retoma a tendência de alta pelo gráfico de 60 minutos, também pelo gráfico diário, e aí sim, aí a gente está com o sinal verde para a compra. Então, estrategicamente, eu estou colocando também o meu start acima dos 33,43. Foram as duas únicas operações que eu encontrei viáveis, com boa relação risco-ganho para amanhã. Vai dar certo ou não, mercado que vai dizer, não, mercado é soberano, não adianta a gente querer brigar contra. Gostaria de estar recomendando, pela tendência do mercado, operações de venda. Mas, sempre que eu termino o pregão, dou uma rastreada aí no mercado de A a Z, infelizmente, não é que eu não encontrei ativos em queda, em tendência de baixa, encontrei um montão deles. Mas, não encontrei uma boa relação risco-ganho. Exemplo de um ativo em tendência de queda, Petrobras. Eu sei que, com certeza, se vocês não escreveram aí no chat, com certeza, muita gente está interessada na Petro, como é que eu vou vender Petro? Exatamente nesse ponto aqui. Hoje, ela praticamente fechou aqui, cravada aqui nesse suporte, de R$8,56. E, se perder os R$8,56, retoma a tendência de baixo e deve dar mais um gás aí para baixo. É um ativo para trabalhar na venda? Com certeza. Mas, como é que eu vou abrir uma operação com stop desse tamanho aqui em R$11? Quer dizer, uma relação risco-ganho realmente muito ruim. Não dá para a gente abrir venda com stop aí tão caro. Então, é um ativo para trabalhar na venda. Se vier repique, eu vou aguardar esse repique para tentar encontrar um outro ponto. Mas, nesse momento, não dá para abrir venda em Petrobras. O melhor momento para entrar na venda foi mesmo na sexta-feira, quando ela consolidou a confirmação desse topo. Então, hoje já não dá para entrar mais. A outra, Vale 5. Essa que eu entrei hoje, acabou se enroscando aqui. nesse suporte de R$18,52. Então, nesse momento, ela está exatamente aqui em cima do muro, com esse candle aqui de indefinição. Mas, de qualquer forma, eu estou apostando na tendência. Ela vem aqui zigue-zagueando para baixo em tendência de baixa. E eu tentei hoje, abrir uma operação abaixo desse R$18,52, apostando nesse suporte aqui de R$15,50, com stop loss acima de R$19,77, R$19,80. A operação hoje ficou um pouco amarrada, mas, de qualquer forma, vamos ver o que acontece para amanhã. De repente, até ela começa a reagir e, quem sabe, até vá contra o sentido da operação que eu fiz o estudo. Mas, de qualquer forma, está com o stop armado. Se o stopar, paciência. O stop, a gente tem que sempre encará-lo de forma positiva, porque ele nos previne de ter prejuízos grandes. Então, toda a operação que vocês entrarem tem que ser sempre bem planejada. Então, a Vale ficou aqui em cima do muro. Só rapidamente, antes de pegar as perguntas de vocês, mostrar também a Gerdau, que eu tinha passado de olho na venda com ela. Acabei não entrando pelo critério de primeira hora, mas, de qualquer forma, ela está bem armada aqui para retomar a tendência de baixa. Já tinha confirmado o topo na sexta-feira. Hoje, corroborou aqui essa sinalização de sexta. E eu estou projetando um alvo nela em R$7,00, com stop loss em R$9,81. Algumas pessoas ali da corretora entraram nessa operação que ela estava no de olho. Então, a operação também está começando com o pé direito. Então, para vocês verem que venda também dá dinheiro. Não precisa esperar apenas operações de compra. Quando estiver caindo, não faz nada. Então, se souber analisar bem, dá para encontrar também boas oportunidades de ganhar dinheiro com o mercado em queda. E a outra foi BVMF3. Eu coloquei aqui, eu tinha feito um estudo stop gain aqui nos R$8,00. E a minha entrada eu programei logo abaixo desse primeiro suporte aqui de R$9,40. Hoje, ela perdeu os R$9,40 e fechou cravado aqui nos R$9,22. Então, eu tinha dado um start aqui em R$9,37. Stop gain R$8,00. Stop loss R$10,05. Então, já deu entrada também no dia de hoje e começou a se desenvolver. O que vai acontecer depois? O mercado vai dizer. Mas, de qualquer forma, a gente está trabalhando a favor da tendência e se não der certo, o stop está aí para nos tirar do jogo com o menor prejuízo possível. Bom, feita essa pequena introdução, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no chat de vocês. Normalmente, aqui o chat da DVFN é um chat aqui bastante dinâmico, né? Estou vendo nesse momento já 154 pessoas. Então, não vou conseguir acompanhar aí na ordem dos ativos que vocês colocarem aí na tela. Então, de tempos em tempos, eu vou dar uma olhadinha na tela. O que eu estiver visualizando, eu vou analisar. Se eventualmente a solicitação de vocês acabar ficando para trás, podem colocar novamente que eu retomo em seguida. Então, vamos lá. Já estou vendo de cara aqui o William comentando sobre a Smiles e depois Energias Brasil. Então, eu vou começar com essas duas. Bom, Smiles também é um ativo que está muito bonito na foto, né? Está firme aqui em tendência de alta, né? Tendência de alta aqui indiscutível da Smiles, tanto no gráfico diário, quanto no semanal, quanto no mensal. Quer dizer, é um ativo até bastante interessante. Não conheço os fundamentos da empresa, não sou fundamentalista, mas graficamente um ativo aqui mandando comprar aqui de forma bem consistente. Bom, ela está em situação de compra, né? Já tem esse fundo confirmado, deixa eu até marcá-lo aqui. em 44 e 85, ela está trabalhando mais ou menos dentro de um canal de alta, né? Normalmente, quando eu pego um ativo que está trabalhando em canal, eu costumo projetar o objetivo não necessariamente no valor, mas fixar na região, na linha de retorno. Então, eu tenho aqui embaixo a linha de tendência de alta, está em situação de compra, né? Pode confirmar essa entrada a partir de amanhã também acima da máxima de hoje e projetando um gain aqui, assim que chegar nessa região da linha de retorno, eu já pensaria em zerar a operação. O stop abaixo de 44 e 85. Isso no caso de trade. Agora, como ela está em tendência de alta, tanto diário, semanal e mensal, eu acho válido até comprar aí para o longo prazo, né? Enquanto estiver subindo, vamos manter a nossa carteira, né? O dia que inverter aqui o sinal, aí a gente procura uma outra empresa para se associar, mas por enquanto aqui ela está firme em tendência de alta, né? Então, eu não vejo por que não permanecer comprado nela. E a outra, Energies Brasil, ENBR3. Também cedendo bastante forte. Olha, um outro ativo aqui em situação de venda. Mas por que também que eu não, eu dei uma olhadinha nela, por que que eu não recomendei essa venda com o Energies Brasil? Como eu não consegui vender aqui nesse topo, né? Deixa eu só acertar esses pontos aqui de suporte e resistência, pelo menos esses dois principais. Tem um topo aqui em 9,16 e esse suporte aqui em 8,30. Então, perdendo os 8,30, ok, retoma a tendência de alto, de baixo aqui e da nova venda. Porém, onde que eu vou colocar o meu stop para entrar baixo de 8,30? Aqui em cima em 9,17. Quer dizer, para mim, já é um stop um pouquinho salgado. Mas de qualquer forma, se o horizonte for talvez de um curto mais para médio prazo, pode até ser viável aqui uma entrada abaixo de 8,30 com stop loss em 9,17. E eu colocaria o gain aqui nesse suporte principal de 7,39. Vai dar talvez aqui uma relação de 1 para 1. Normalmente, eu gosto de trabalhar também com relação de risco ganho de pelo menos 2 para 1, mas 1 para 1 que não dá para a gente trabalhar com relação de risco ganho menor que 1 para 1. Quer dizer, o risco maior do que o retorno potencial. Então, 1 para 1 para cima já seria válido. E a tendência também está querendo retomar a tendência de baixo. Então, pode dar uma venda aqui de repente abaixo de 8,30. Duas agora aqui do Rocha, transmissão paulista e ser educacional. começando aqui pela transmissão paulista. Vamos lá. Também aqui está firmíssima em tendência de alta. Tem um fio aqui já traçado dos 31,93 até os 40,42 que projeta a alvo aqui em 45,67. De repente, pode dar até uma nova entrada na compra acima de 41,72. Seria esse topinho aqui intradiário. mantendo esse objetivo de 45,67 com stop loss abaixo de 39,52 39,50. Também está interessante para a compra. E a outra, ser educacional. bom, tinha um antigo estudo para ela com a série educacional, chegou bastante próximo. Fiz por Fibonacci, vamos apagar isso daqui porque ela já desconfigurou com esses três pregões aqui de fortíssima queda. Com certeza tem alguma notícia associada. Eu especificamente não me lembro de ter lido nada sobre ela, mas por ter esses três pregões seguidos aqui de forte queda, com certeza alguma coisa, alguma bomba estourou aí porque não é normal esse tipo de movimentação. A série educacional estava bem comportada aqui, seguindo firme aqui em tendência de alta, porém, em três pregões aqui ela estragou tudo para quem estava comprado. Com certeza que estopou porque não dava para deixar um stop mais baixo do que esses 25,77. Perdeu com força esse suporte e no momento aqui ela está desconfigurada. Por quê? Porque a tendência é feita de zigue-zagues se for de alta zigue-zagues para cima se for de baixo zigue-zagues para baixo. A partir do inseto que ela perdeu os 25,77 não está mais em tendência de alta pelo menos no curto prazo. Agora vamos ver no médio prazo pegar aqui o semanal. Semanal tudo bem ainda continua aqui em tendência de alta tem espaço até para mais correção se eu traçar aqui uma linha por baixo desses fundos principais e de repente aqui até os 23 reais essa região mais ou menos ainda seria uma correção normal da tendência de alta mas aí no caso de médio prazo mais que isso aí já começa a comprometer essa tendência. Então para quem está comprado o stop loss ele se deu no dia de hoje abaixo de 25,77 agora tem mais suportes no caminho 24,53 deixa eu ver se o valor aqui está correto me parece que o ponto está um pouquinho deslocado peraí tá próximo suporte 24,12 depois 20,72 então ela ainda pode escorregar um pouquinho mais no médio prazo agora se for pegar considerar o suporte do diário próximo suporte 24,12 próximo stop abaixo desse ponto depois 20,72 próximo stop também abaixo desse ponto mas stop pessoal uma coisa que vocês não devem brincar por quê? quanto stop não se estica e sim o contrário quando a gente tem possibilidade a gente encurta o stop por quê? justamente para que vocês consigam preservar o capital de vocês o capital é tudo ele tem que ser muito bem cuidado então eu já teria estopado mas de qualquer forma ela está para quem está posicionado para o médio prazo ok ainda é correção normal vamos ver aí o que acontece nos próximos pregões estou visualizando agora aqui a Light Semig e a Croton é realmente o Fies que alguém comentou isso daí impactou em cheio as empresas sim ser educacional tinha esquecido dessa notícia não só ser educacional estácio também cedeu bastante forte esse ponto aí do Fies realmente ele caiu como uma bomba em cima do setor educacional bem colocado aí não lembro quem fez o comentário mas realmente bem colocado essa informação bom a Light Light 3 hoje confirmando a perda do suporte dos 17 reais já tem tendência de baixa inclusive no médio prazo e ela pode buscar aqui essa região dos 14 reais quer dizer está numa situação bastante complicada situação de venda hoje deu mais um ponto de entrada com um stop gain por volta dos 14 reais para quem estava acompanhando esse ativo não estava no meu radar e o stop loss eu deixaria acima de 18 e 50 também está bem encaminhado para desenvolver a tendência agora comprar não dá para fazer nada por enquanto Croton Crote 3 Croton mais uma do setor educacional também sentido bastante forte o Fies notícia bastante pontual hoje fechou em cima de um suporte importantíssimo de 13,72 e se perder isso daqui de cara já vai projetar um alvo por volta desse suportão de 10,85 por que 10,85? ela acabou formando aqui toda uma figura de queda com eixo aqui nessa região e se a gente pegar a altura dessa figura projetar para baixo conciliando suporte e resistência a gente chegaria aqui nos 10,85 situação semelhante voltando lá na Petrobras eu acho que sempre é válido fazer esse comentário porque o alerta foi dado lá atrás quem acabou aí pegando aí o alerta hoje não está sofrendo tanto com a Petrobras eu fiz aí ainda no ano passado final do ano passado em vários chats acho que até aqui na DVFN também fiz uma pequena explanação sobre a Petro quando ela estava testando esse suporte aqui na região de 12,90 que era um suporte bastante importante pelo gráfico mensal naquele momento não esperaria que tivesse uma precipitação tão forte mas avisei pessoal quem está posicionado no longo prazo muito cuidado com essa região porque se ela for perdida realmente ela pode desandar feio ela acabou formando uma grande figura de queda com o eixo aqui nesse suporte e conciliando aí pegando a altura da figura projetando pra baixo a gente chega aqui num suporte na região de 4,25 naquele momento falei eu acho quando a Petrobras estava negociando uns 12 reais falar em Petrobras a 4 reais realmente não faz muito sentido mas também comentei falei não gostaria de pagar pra ver pra ver se realmente ela vai buscar infelizmente aqui ela está caminhando nessa direção hoje já está nesse nível aqui novamente de 8,50 quer dizer está na metade do caminho e por enquanto não tem nenhuma luz aí que disfarça aqui esse quadro bastante negro aqui em cima dela quer dizer realmente está numa situação bastante complicada então o que eu comentei com o Croton por que do rodar Croton nos 10,85 também por isso ela está formando aqui uma figura de queda com o eixo aqui nesses 13,72 se perder isso daqui não dá pra gente brincar muito mais melhor sair fora daqui com algum prejuízo do que ter que encerrar mais baixo aqui nos 10,85 e quase que praticamente dobrar aqui o eventual prejuízo com a Croton uma pena essa notícia porque o setor educacional por muito tempo estava performando muito bem mas acabou desandando maravilha aqui 171 pessoas presentes aqui quem entrou agora aqui como eu comentei o chat é bastante dinâmico eu não vou conseguir acompanhar na velocidade das postagens de vocês então de tempos em tempos eu dou uma olhadinha na tela o que eu estiver visualizando eu vou analisar se alguma colocação de vocês ficar para trás podem repetir que uma hora acaba coincidindo a gente acaba pegando aí a solicitação alguém postou agora sobre Prumo Logística deixa eu apagar aqui esses pontos aqui que já estão bastante desconfigurados deixar o gráfico a princípio limpo bom Prumo Logística está em tendência de baixa não faz sentido a gente operar esse ativo aqui na compra agora nesse nível de preço aqui 44 centavos não tem como a gente gerenciar risco quer dizer se for fazer algum tipo de aposta com ela eu faria uma aposta na venda por conta aqui do desenho desse gráfico aqui firme em tendência de baixa fez aqui um repique hoje sinalizou topo aqui expectativa de retomar a tendência de baixa se perder a mínima de hoje confirmando o topo então se fosse fazer uma aposta com a Prumo Logística seria uma aposta na venda abaixo da mínima de hoje agora nesse nível de preço não tem como colocar um stop gráfico qualquer um centavo acima de qualquer ponto ou abaixo de qualquer ponto ele vai impactar muito percentualmente então realmente fica difícil a gente trabalhar com a análise gráfica nesse nível de preço mas de qualquer forma o sentimento aqui o sentido da operação seria a venda por conta aqui dos zigue-zagues descendentes CESP e Suzano vamos lá CESP 6 CESP até semana passada eu estava comprado nesse ativo acabei levando um stop aqui por conta dessa queda forte de sexta-feira meu stop estava abaixo dos 25 e 27 mas de qualquer forma quem estiver de fora ou pensando numa eventual compra com ela esperaria voltar acima desses 27 e 10 pelo menos por quê? aqui pra cima hoje ela até deixou uma sinalização de fundo pode ganhar um viés positivo mas até os 27 e 10 a gente só tem congestão ou seja um ativo sem tendência sem tendência é melhor a gente esperar um pouquinho mais ver se ela readquire essa tendência ou pelo menos aumenta a possibilidade de retomar no caso se ela começar a subir pode ser interessante um start acima dos 27 e 10 mantendo o gain aqui nessa região dos 32 reais e eu deixaria o loss pra garantir qualquer contratempo maior abaixo dos 24 e 70 e a outra foi a Suzano Suz B5 e na sequência aqui o Moresco tá pedindo pra quem comprado acabei pegando ela quase antes de de fechar de sair da da minha telinha bom, começando aqui pela Suzano Suzano segue firme em tendência de alta passando por um pouquinho de correção mas nada preocupar por enquanto se já tiver comprado Suzano primeiro stop aqui abaixo de 10 e 37 deixaria aqui o stop loss em 10 e 35 se tiver mais folga no financeiro nos 10 reais mas eu particularmente colocaria aqui nos 10 e 35 não tem operação escola por enquanto tem que torcer aqui pra que ela sinalize o fundo e volte a subir aí sim com certeza o sentido dessa operação seria sentido de compra não tem possibilidade de compra nesse momento mas é um ativo pra gente trabalhar na compra e não na venda eu não gosto de trabalhar contra a tendência então se ela tá nesse momento corrigindo eu prefiro esperar ela formar um fundo e assim que fizer esse fundo operar a favor da tendência no caso de compra e deixar ficar de fora dela enquanto ela estiver corrigindo então por enquanto contra a tendência nada a preocupar Braskem que é a próxima solicitação vamos a ela BRKM5 bom, comprado eu já teria estopado por quê? porque hoje ela perdeu aqui um suporte importante em 16 e 55 e pior que isso deixa eu só marcar esses dois pontos principais 16 e 55 e tem esse topo aqui em 18 04 o que a Braskem fez? ela literalmente reverteu tendência de alta pra baixo ou seja não é mais um ativo pra gente trabalhar na ponta de compra então é o quê? pra quem tá comprado ou vira de mão e começa a operar vendido ou então sai fora do ativo o stop loss no caso de compra ele se deu hoje na perda dos 16 e 55 agora se você ainda tiver comprado nela deixa uma folguinha aqui um pouco abaixo da mínima de hoje pra pular fora pra não deixar esse prejuízo crescer mais porque de qualquer forma a Braskem aqui ela já com essa forte queda de hoje ela acabou de reverter essa tendência de alta que ela tinha de médio prazo atrás reverteu a tendência de alta pra baixo e se pegar todo esse movimento aqui dos 19 e 96 até 16 e 55 e projetar aqui pra baixo conciliando aqui com o suporte eu vou projetar um alvo aqui na região de 14 e 60 então realmente se já tá ruim a situação nos 16 e 36 deixar chegar até os 14 e 60 pode ficar muito pior então melhor aí abortar a operação não deu certo a paciência na história que faz parte do jogo melhor pular fora aí e se for operar na compra escolher um outro ativo aí que esteja em tendência de alta ou tentando retomar a tendência de repente até a Suzano conforme se comportar amanhã pode até dar uma entrada aí na compra CSMG3 BRASFoods e JBSS3 deixa eu até anotar aqui CSMG espera aí CSMG3 BRASFoods CMG4 CSMA3 já vou anotar alguns aqui JET4 na STET América Latina Logística nossa América Latina Logística eu tava de olho nela nesses dias acabei aí tirando a atenção dela e acabei perdendo uma bela venda nesse ativo até vou começar por ela América Latina Logística vamos lá a LLL3 eu tava com ela no radar por alguns pregões aqui nesse suporte 475 acabei aí me desconcentrando dela e hoje ela acabou estartando a venda e eu acabei não pegando essa venda paciência acabei perdendo aí essa oportunidade mas outras operações virão de qualquer forma a América Latina Logística retomou a tendência de baixa hoje na perda dos 475 projeta alvo aqui nessa região de 3.65 e o stop loss aqui estaria acima de 5.10 ou acima de 5.29 então situação dela venda CSMG3 CSMG3 tendência de baixa aqui sugere um processo de acumulação eventualmente de reversão de tendência de baixa para alta por enquanto ela ainda está meio turbulenta aqui nessa faixa mas de qualquer forma se ela romper essa resistência aqui de 26 e 32 ela acaba realmente confirmando esse processo aqui que ela está fazendo como um processo de acumulação que seria um processo de reversão de tendência de baixa para alta então em tese seria o que? seria uma daria uma compra aqui agora tem um porém aqui nessa possível compra essa média em azul que vocês estão visualizando aqui pessoal eu normalmente eu trabalho com três médias móveis média móvel de 5 períodos que essa média móvel aqui mais fraca em verde que ela me dá uma média do comportamento da semana depois eu tenho a média móvel de 21 períodos que essa média móvel aqui em vermelho ela me dá o comportamento do mês e se vocês observarem aqui nessa média móvel aqui de 21 períodos toda vez que o ativo se afastou um pouquinho dela corrigiu foi até ela e voltou aqui a a cair novamente então considero aqui um ponto de retorno dos ativos quando eles começam a se afastar então ela tem um ponto bastante importante e a média móvel de 200 períodos eu considero ela como um divisor de longo prazo então ou seja se essa compra sair acima dos 26 e 32 e pode realmente pode sair porque ela está armada para isso eu consideraria um objetivo de alta mais ou menos aqui nessa região por volta dos 31 reais aqui eu nem estou olhando nesse momento aqui suporte e resistência por que 31 reais 31, 31 e alguma coisinha por conta aqui dessa média móvel de 200 períodos que ela pode oferecer uma resistência maior de repente ela começar até bem bater aqui na média móvel de 200 e mandar para baixo de novo ou seja ainda manter essa tendência de baixa de médio prazo nos tempos maiores que ela ainda não desfez mas de qualquer forma pode dar uma compra acima de 26 e 32 e aí no caso se alguém for tentar essa possível compra eu deixaria aqui o stop loss para otimizar um pouquinho a relação risco ganho abaixo dos 24 09 eventualmente pode dar uma comprinha curta aqui de swing trade buscando alguma coisa por volta dos 31 reais nem estou olhando aqui indicadores mas vamos dar uma olhadinha rapidamente neles só para a gente ver como é que está a situação dos indicadores OBV começando a inflexionar para cima o IFR eu não olho sobre compra e sobre venda eu olho apenas se tem alguma divergência de topo ou de fundo algum pelo que possa aparecer de qualquer forma o IFR já começa a inflexionar para cima o MACD pera um pouquinho só o MACD aqui eu gosto mesmo também no cruzamento o MACD já está cruzado na compra momento na compra quer dizer os indicadores até que estão bem interessantes para a gente pensar numa situação de compra então os indicadores ajudam mas o alvo por enquanto não pensaria muito além desses 31 reais CSMG agora vamos lá Brasfoods BRFS3 180 presentes maravilha pessoal daqui a pouco a gente já vai chegar nos 200 normalmente essa auditória tem uma participação bastante maciça por isso tem todo esse dinamismo todo a DVFM acertou em cheio com esse programa que tem todas as noites às 9 horas realmente aí a audiência é muito boa e agradeço também a presença de vocês se não fossem vocês também com certeza a gente não teria mais esse excelente programa todas as noites Brasfoods Brasfoods perna de baixa fez um pequeno repique hoje hoje não já começa a confirmar topo ou seja sugere aqui uma uma reversão de tendência a gente tem tendência de alta aqui atrás uma reversão dessa tendência de alta para baixo só que por outro lado a gente tem um suporte bastante forte nessa região dos 55 reais ou seja se for fazer qualquer aposta na venda nesse momento apesar que ela teria potencial se eu pegar todo esse primeiro movimento de queda para ir buscar alguma coisa que pelo menos esse segundo suporte em 51 e 14 mas por enquanto eu concentraria os meus esforços nessa região dos 55 porque eu tenho dois suportes aqui 55 e 71 e 55 e 33 e um pouquinho mais acima também a média móvel de 200 e a Brasfoods continua trabalhando acima da média móvel de 200 então mesmo essa situação negativa de curto prazo pode chegar por aqui a que ela conseguir formar o fundo e voltar a subir até retomar a tendência de alta e de médio e longo prazo mas por enquanto pode até tentar sair uma pequena venda abaixo da mínima de hoje mas eu concentraria o meu gain aqui nesses dois suportes deixando loss acima de 64 e 41 CMIG4 um ativo que ele está bem congestionado aqui no curto prazo curto e até médio prazo quer dizer pra cima até a região mais ou menos 14 reais não tem nada definido aqui tem bastante congestão por enquanto aqui sai com viés negativo e se perder aqui esses 11 e 87 aí sim aí pode sair uma operação interessante na venda inicialmente pra buscar esse suportão aqui na região dos 10 reais onde ela retomaria a tendência de baixa e tendência de baixa no médio prazo e pode precipitar de forma mais forte por enquanto nada a fazer entre 11 e 87 até essa região dos 14 reais agora se perder os 11 e 87 aí sim pode aparecer uma boa operação na venda e quem tiver comprado bastante interessante deixar um stop aqui logo abaixo desse ponto CSN A3 CSN também tendência de baixa fez até um belíssimo repique por alguns dias mas de qualquer forma não adianta querer brigar contra a tendência acabou sinalizando o topo aí na semana passada aí veio cedendo cedendo e agora tá sugerindo aí buscar esse suporte principal de 407 que se for perdido aí traz de volta pra ela a tendência de baixa então é operação com ela por enquanto venda só que ela já está no meio do caminho entre esse suporte e esse topo que ela acabou formando aqui deixou até marcá-lo aqui 6 e 25 vou até apagar aqui esse 609 que formou esse ponto aqui mais relevante peraí só jogar ele aqui pra cima 6 e 25 então é sentido da operação venda não tem o que fazer com ela só que ela já está bastante esticada e o próximo suporte aqui vamos dar uma olhadinha próximo suporte 463 antes desse principal de 407 jet 4 e eu acho que acabei pulando a JBS S3 que alguém perguntou também vamos pegar primeiro a jet 4 e aí a gente pega a JBS bom a STT aqui está bastante perigosa aqui testando aqui esse suporte muito muito importante no 1750 e mesmo raciocínio ali de Petrobras e outros ativos como é que a gente como é que a gente projetaria eventualmente um objetivo de queda se ela confirmar a perda desse suporte ela acabou desenhando uma grande figura de queda com o eixo aqui nos 1750 e aí no caso a gente pegaria a altura dessa figura dos 2155 até os 1750 e projetar isso daqui só um segundo vai dar um objetivo de queda bastante bastante feio espera aí projetar isso daqui para baixo vai dar alguma coisa aqui perto dos 14 reais porém eu sempre gosto de conciliar suportes resistentes o que a gente tem aqui mais ou menos nessa região tem exatamente aqui 14 14 e 13 reais quer dizer realmente ela pode aqui ficar bastante feia se perder esse suporte no médio prazo eventualmente ela vir buscar esse suportão aqui de 14 e 13 reais agora teria um objetivo intermediário? teria se a gente pegar dos 20 reais para os 1750 a gente vai chegar alguma coisa aqui mais perto dos 16 reais que seria mais ou menos aqui esse suporte aqui em 15 e 70 então o objetivo intermediário para a STET abaixo 12,1750 15,70 então daria até para a gente dividir alvo 1 15,70 alvo 2 aqui próximo dos 14 reais não dá para comprar a STET? não não dá para comprar mesmo que eventualmente ela faça algum repique para cima a gente vai ter uma grande congestão até os 20 reais ou seja qualquer movimentação para cima vai ser um movimento sem consistência e eu normalmente não gosto de fazer operações em mercados congestionados eu gosto de operar tendência por quê? que tempo é dinheiro né? mercados em congestão a gente não sai do lugar né? o tempo passa e a gente fica aí patinando de lado então é melhor esperar aí marcar esses pontos principais os rompimentos no caso rompeu para cima a gente compra rompeu para baixo a gente vende e por enquanto a STET está mais para venda do que compra a próxima a JBS JBS S3 ameaçou perder o suporte hoje de 10,56 fez aqui uma pequena reação né? tentando se mandar para cima de novo mas de qualquer forma para cima ela está em uma situação ainda bastante complicada teve aqui um dia uma notícia não me lembro exatamente qual foi mas que fez essa queda fortíssima com ela acabou desconfigurando um pouco no curto prazo né? de qualquer forma para cima por enquanto a gente não tem nada consistente talvez pode sair alguma alguma operação com ela de compra assim que ela romper essa linha de tendência de baixa talvez na faixa entre R$11 e R$11,50 pode até sair alguma operação de compra mas aí mais pelo gráfico de 60 minutos e aí depois a gente pegaria o gráfico diário para refinar isso aqui um pouquinho mais porque no diário ela ainda predomina a tendência de alta de médio prazo deixa eu pegar aqui o gráfico semanal tendência de alta também no gráfico semanal gráfico mensal também tendência de alta passando por um pouco de correção ou seja médio e longo prazo por enquanto aqui está tranquilo para a gente operar na compra agora para a trade esperaria pelo menos romper os R$11,50 romper essa linha de tendência de baixo para a gente pegar uma operação um pouco mais consistente por enquanto até fez essa tentativa de fundo mas não vejo nada muito consistente com ela para arriscar uma operação de compra valeu ele exatamente suspeita de Lava Jato teve uma notícia envolvendo a JBS na relação de empresa do Lava Jato que foi um motivo dessa queda muito forte especificamente no dia vamos ver aqui no dia 22 de dezembro vamos lá aqui estou sem novas perguntas aqui para baixo então vamos pegar aqui para cima aqui que estou vendo que ficou muita pergunta para trás Tiobino aqui CTIP depois Banco do Brasil e Itaúsa como eu não tenho memória de elefante então vamos anotá-la CTIP 3 BAS 3 e Itaúsa CTIP CTIP deixou aqui um candle bem em cima do muro no dia de hoje um candle de indecisão quer dizer não diz nada tanto isso aqui pode ser confirmado como um sinal de fundo quanto uma dúvida aqui depois amanhã voltar a ceder aqui e continuar aqui com seu viés negativo de qualquer forma a CTIP já tem topo confirmado se perder a mínima de hoje aqui eu faria uma aposta com ela na venda apostando aqui na tendência de baixa aqui onda 1 onda 2 podendo fazer uma onda 3 para buscar aqui esse suporte principal de 27,80 com stop loss acima de 32,68 stop loss 32,70 caso ela reaja e rompa a máxima de hoje a partir de amanhã pode até dar uma sinalização de compra aí eventualmente a gente poderia apostar até numa o que? reversão dessa pequena tendência de baixa aqui de curtíssimo prazo para alta e aí quem sabe apostar aqui num stop gain 34,32 com stop loss abaixo da mínima de hoje ou seja ela pode sair para qualquer um dos lados para cima pode gerar uma operação de compra e para baixo na operação de venda agora Banco do Brasil BBAS3 Banco do Brasil também com viés negativo já tem tendência de baixa no médio prazo segue com viés negativo e se perder aqui essa região dos 21 reais vai retomar essa tendência de baixa também de médio prazo então não tem operações com ela por enquanto nem na venda porque o stop aqui já ficou caro com a operação de venda o stop loss estaria acima dessa resistência que acabou formando em 24 e 82 quer dizer não dá pra gente abrir venda exatamente nesse ponto agora pra quem agora pra quem tiver entrou um pouquinho um pouquinho antes no banco do Brasil no caso de venda ela tem um alvo interessante aqui abaixo desses 21 reais podendo buscar podendo buscar aqui até esse suportão aqui de 17 e 86 seria mais ou menos a repetição desse movimento de baixa aqui pra baixo aqui do lado direito então pode até dar uma bela esticada pra baixo se tiver vendido no banco do Brasil e não tiver um alvo determinado eu apostaria nesse suporte aqui de 17 e 86 mas pra abrir uma operação nesse momento aqui tá bastante complicado e esse suporte também por ser um suporte importante não duvido nada que nesse ponto ele tente alguma reação de repente até fazer algum repique não creio também que ele vá vazar esse suporte direto aqui até os 17 e 86 mas de qualquer forma por conta desse movimento anterior seria a projeção gráfica que a gente teria pro banco do Brasil agora Itaúsa ITSA4 Itaúsa ao contrário do banco do Brasil começou o dia mal perdendo o suporte 9,19 mas reagiu no intradê tentando se mandar pra cima Itaúsa tá numa condição interessante por quê? nos tempos maiores ela ainda permanece em tendência de alta e aqui já tem um fundo aqui em 8,67 tem aqui um topo que ela formou em 9,70 então vamos marcar aqui esse topo na 9,70 e tem uma possibilidade de fundo por conta dessa recuperação de hoje de eventualmente formar um fundo em 8,98 de repente se ela superar a máxima de hoje a partir de amanhã ela pode até tentar montar aqui uma onda 3 de reversão de reversão dessa tendência de baixa aqui pra alta e sair até uma comprinha pra buscar aqui essa resistência aqui de 10,14 então pode até sair uma operação de compra talvez a partir de amanhã um tiro curto de swing trade acima da máxima de hoje stop gain 10,14 e stop loss 8,97 tem essa possibilidade ela estava desenhada aqui pra queda e começou o dia nesse sentido parecendo mesmo que iria retomar a tendência de baixa e só que acabou reagindo agora por enquanto isso aqui é apenas um sinal sinal não quer dizer que esse fundo vai ser confirmado então da mesma maneira como todo sinal ele só vai ser válido se ele tiver a confirmação no dia seguinte se a Itaúsa voltar a ceder a partir de amanhã ou seja perder esses 8,98 essa tentativa de fundo não vai se confirmar e aí vai aumentar a possibilidade de virar aqui pra baixo buscar aqui esse suporte 8,67 e depois aí com chance de retomar essa tendência de baixa e aí no caso eu projetaria aqui um gain por volta de 8,21 que seria esse suporte que a gente tem nessa região aqui de 8,20 então ou seja também pode dar duas operações distintas abaixo de 8,98 venda mesmo na direção que ela começou a mostrar no dia de hoje stop gain 8,21 e aí no caso o loss tá um pouco caro mas tudo bem é o loss que a gente teria 9,71 ou acima da máxima de hoje de repente sai uma comprinha curta buscando aqui essa resistência de 10,14 então tem as duas possibilidades no ar pode sair tanto por cima quanto por baixo também vamos ver o que vai acontecer no pregão de amanhã MMX vamos ver se dá para fazer algum tipo de análise sobre ela também é aquilo que eu comentei né pessoal nesse nível de preço de centavos abaixo de um real principalmente não tem como a gente gerenciar risco o que que dá para a gente dizer pegando aqui o desenho da MMX que ela veio de uma tendência de baixa aqui um processo de congestão sem tendência aí num dia só deu essa forte pernada aqui de alta por conta provavelmente de alguma notícia especulativa mas como toda notícia especulativa depois ela acaba não se sustentando e ela nos pregões seguintes aqui acabou voltando ao ponto de origem aí uma nova notícia alguma coisa que pode ter ocorrido aqui nesse dia depois teve um pouquinho de força novamente aqui mas de qualquer forma nessa faixa aqui entre 45 centavos até podemos até pegar para filtrar um pouquinho melhor até 80 centavos ou 94 centavos ela não tem tendência então se for tentar alguma operação com ela não dá para gerenciar risco não dá para usar análise gráfica nesse sentido mas eu esperaria pelo menos que ela rompesse aqui esses 94 centavos aí sei lá seja o que Deus quiser pode até sair alguma compra com ela por enquanto qualquer coisa entre 40 e 45 centavos até esses 90 centavos seria uma operação sem consistência então prefiro ficar de fora dela bom Petrobras eu já 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 comentei sobre ela vamos voltar aqui Cetip já foi Raia Drogazil William Magrini aqui pediu para ele dar uma olhadinha na Raia Drogazil RADL3 vamos a ela Raia Drogazil nada a fazer por enquanto congestão entre 23 reais até 25 e 50 arredondando aqui os valores fez uma tentativa de rompimento aqui é sexta-feira na última quarta-feira véspera do Réveillon mas de qualquer forma acabou voltando para dentro da congestão qualquer compra com Raia Drogazil até por conta do stop longo que ele ficaria aqui abaixo dos 22,90 eu esperaria romper aqui esses 25 e 88 que foi essa resistência que ela acabou formando para garantir que efetivamente ela saia mesmo dessa congestão e aí não seria uma operação não seria um trade seria uma operação mais para o médio prazo apostando aqui na tendência mesmo na tendência de alta que está bem claro aqui no gráfico diário vamos ver o semanal o semanal também tendência de alta apostando aí na continuidade da tendência então não seria uma compra para trade e sim com visão de médio prazo mas esperaria pelo menos aqui romper essa resistência aqui de 25,88 para tentar alguma operação com ela por enquanto nada a fazer está congestionada aí sem tendência vamos lá Felipe Itaúsa já comentei e Tube 4 é praticamente um clone da Itaúsa vamos comentar aqui rapidamente e depois a Eco Rodovias e Tube 4 raciocínio exatamente similar da Itaúsa acima da máxima de hoje dá para se tentar aqui uma compra curta apostando aqui nesses 36,67 ou 37 reais nessa região com stop loss abaixo da mínima de hoje do contrário se esse sinal de fundo não se confirma abaixo da mínima de hoje venda pensando nesse suportão de 30,29 com stop loss 35,42 para cima acima dos 35,42 então raciocínio exatamente igual da Itaúsa agora Eco Rodovias vamos dar uma olhadinha nela Eco Rodovias é o que aconteceu aqui ela fez um rompimento dessa LTB que tinha aqui no meio do caminho mas não conseguiu romper os 11 reais que era uma resistência bastante importante e ela estava até desenhando um lindo dado aqui de reversão de tendência de que? de baixa para alta que estava muito bem armada aqui para romper isso daqui se rompesse os 11 a gente já poderia pensar nos 12,50 até os 14 reais como objetivo de alta mas infelizmente aqui a hora que começou a se aproximar dessa resistência sentiu né hoje cedeu bastante forte veio buscar novamente essa LTB que ela tinha rompido alguns pregões atrás até vazou um pouquinho mas se amanhã que ela fizer uma reação de repente até isso daqui pode funcionar como um suporte para ela fazer uma nova tentativa aí de busca lá dos 11 reais então não está totalmente perdida aqui por conta dessa escorregada de hoje agora se ela voltar a cair aí é melhor sim esquecer dela por enquanto ela por enquanto segue congestionada entre 9 reais e 11 reais enquanto tiver nessa faixa aqui nada a fazer agora se der uma reagida amanhã sinalizar um fundo de repente pode até ficar interessante para a compra e aí sim aí a gente apostar mesmo numa reversão de tendência de baixa para alta com mais consistência por enquanto congestão entre 9 reais e 11 reais 223 452 favor comentar CCR vamos lá CCRO3 CCRO3 também numa situação bastante perigosa testando aqui um suporte muito importante aqui na região de 14 e 22 que se for perdido além de retomar a tendência de baixa vem toda aquela situação que eu já comentei com vocês em outros ativos olha o tamanho da figura de queda dos 20 e 48 até os 14 e 22 a gente pegaria toda a altura dessa figura e projetaria aqui para baixo deve chegar alguma coisa por volta dos 11 reais então ela realmente ela pode ficar bastante feia e um alvo intermediário se a gente pegar essa movimentação dos 18 e 40 para cá como onda 1 onda 2 e replicar esse movimento para cá talvez a gente chegue aqui entre 13 reais e 12 reais seria um objetivo intermediário antes do principal de 11 reais e o stop ele está um pouquinho salgado mas tudo bem o stop gráfico ele ficaria acima dos 16 e 11 então ela está uma candidata a sair uma venda uma venda de médio prazo talvez mas pode dar um retorno bem interessante que não anima muito é o stop e para comprar dá para comprar? não não dá para comprar pode até tentar sair algum repique nessa região por conta da importância do suporte não tem sinal nesse sentido nesse momento mas normalmente esses suportes importantes aí costumam ter um abrigo um pouquinho maior de qualquer forma eu não acho interessante pagar para ver quem tiver comprado no ativo melhor deixar um stop vamos ver onde acabou vazando um pouquinho para baixo foi nesse dia aqui 16 de dezembro onde ela fez uma mínima de 14 e 13 depois acabou se recuperando deixarei um stop loss que tiver comprado em 14 e 11 ou nos 14 reais mesmo se quiser deixar uma folga um pouco maior mas não muito mais do que isso para evitar o que aconteceu com o Petrobras quando eu estava falando lá atrás dos 12 reais quem pagou para ver hoje está vendo a Petro em 1.850 e aí fala se eu tivesse zerado lá nos 12 reais hoje não estaria com o meu prejuízo tão grande então com o stop não se brinque então se tiver comprado deixarei aqui um stop em 14 e 11 agora use Minas 3 solicitação do Sanches vamos lá use Minas 3 depois dessa fortíssima alta aqui a única notícia que eu vi associada na época foi alguma coisa briga dos controladores entre Ternio e a Nipo Estil os japoneses isso acabou gerando uma grande especulação por conta do Tagalone da Use Minas 3 a 5 não tem Tagalone então estão com movimentos totalmente opostos enquanto a 3 está decolando a 5 deixa eu até pegar antes de falar na 3 só para vocês verem aqui as situações antagônicas parecem até empresas distintas no entanto é uma empresa só só que a 3 tem Tagalone e a 5 não tem enquanto a 5 ela está propensa a retomar a tendência de baixa se perder suporte 4 e 24 a 3 ainda está se sustentando ainda no nível bastante alto por enquanto sem querer corrigir mas de qualquer forma ela já subiu bastante segue aí com uma configuração de topo chamando pelo menos um pouco de correção para quem conseguiu pegar toda essa subida aí eu acho interessante deixar um stop defensivo abaixo da mínima de sexta-feira para proteger o lucro ou pelo menos abaixo aqui dos 11 e 23 para não perder toda essa maravilhosa alta que ela fez nesses últimos dias e depois se ela formar um outro fundo mais para baixo quem sabe tentar uma compra novamente vamos aqui na sequência Gafisa Biano Zocarato GF SA3 Gafisa tendência de baixa já está com uma forte indicação aqui de topo então ou seja chamando aqui venda para quem tiver de fora pode ser interessante uma venda abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã stop loss 2,27 e vamos projetar aqui o gain para ela já no visual já estou enxergando esse gain esse movimento aqui replicando para baixo 1,50 é o alvo direcional que eu colocaria aqui na Gafisa objetivo de queda então ela é uma candidata a venda a partir de amanhã abaixo da mínima de hoje com stop loss 2,27 e o stop gain aqui em 1,50 essa daqui não estava até nos meus de olhos que comentei no início do programa de hoje comentei de duas possíveis compras para amanhã uma com eletropaulo e outra com fibra de repente eu vou até dar uma olhada nela com mais calma porque ela está alinhada com a tendência e pode ser uma candidata para os meus de olhos de amanhã no caso essa daqui no sentido de venda vou dar uma estudada com mais carinho nela depois mas deixa eu até já marcar esses pontos ela pode entrar na minha relação de ativos para a gente trabalhar na venda a partir de amanhã então o start ficaria aqui abaixo de 1,99 stop gain 1,50 eu gosto de trabalhar com relações de risco ganho acima de 2 para 1 pelo menos no visual já estou visualizando aqui que essa relação de risco já vai ficar mais ou menos nesse nível de 2 para 1 e o stop loss em 2,27 deixa eu ver os indicadores como é que eles estão volume começando a aumentar no sentido da tendência pregão negativo volume crescendo então isso é interessante pela tendência o OBV ele ameaçou inflexionar para cima mas já já inflexionou para baixo mas no geral o OBV se a gente pegar esses topos principais a gente consegue perceber que o OBV ele continua com inclinação negativa tanto pelos topos principais quanto também pelos fundos principais então ok OBV aqui chamando venda o IFR não tem nenhuma divergência nem de topo nem de fundo aliás eu estou vendo aqui fundos no mesmo nível e topos no mesmo nível então o IFR não me diz nada estocástico esquece que é para mercado imposto de gestão MACD cruzado ainda na compra mas muito próximo aqui as duas linhas aqui pode facilmente descruzar e cruzar na venda de novo DM e ADX situação de venda porém ainda sem ADX ou seja não tem muita consistência no movimento momento querendo aqui entrar para ficar zerado situação de venda seria o momento abaixo da linha zero mas tudo bem o momento também está caminhando para isso mas ele não seria um indicador relevante índice de GD não tem nenhuma agulhada nesse momento e a gente tem o que? o gráfico de preços e pelo gráfico de preços realmente a Gafisa gostei dessa situação aqui ela me parece uma boa candidata para a gente trabalhar com ela na venda de repente eu posso passar esse de olho de forma avulso a partir de amanhã vou até anotar lá e gostei dessa configuração vamos lá Gafisa já foi mais perguntas aí no radar JHSF e Eletmeia Helder já está já está saindo aí boa noite Helder valeu pela presença agradeço pela presença pela sua presença Helder está sempre presente então vamos continuar JHSF3 a gente já está passando um pouquinho das 10 horas a gente normalmente a duração dos net calls é de uma hora com tolerância de 30 minutos então na prática a gente acaba terminando aí as 10 e meia eu estou só apagando aqui essas referências porque elas já perderam um pouquinho o sentido vamos lá JHSF3 está em tendência de baixa no sentido da operação venda retoma essa tendência de baixa se perder esse suporte de 2,08 então pode dar uma nova venda abaixo de 2,08 o stop loss acima desse último topo de 2,42 tem que ver se ela tem para alugar também né e também imaginaria aqui um objetivo de queda também por volta de 1,50 então também pode dar uma possível venda abaixo de 2,08 elete meia agora elete meia fez um repique bastante forte elete meia ela está apesar de já ter topo confirmado mas ela tem reagido bastante aqui vocês veem aqui na sexta-feira foi lá embaixo fez uma recuperação parcial hoje novamente foi lá embaixo se recuperou parcialmente de repente elete meia se superar esses 8 reais dá até para a gente tentar apostar em uma pequena compra de curtíssimo prazo stop gain stop gain não é é stop gain sim na região dos 9 reais por conta da média móvel de 200 reais de 200 períodos que 200 reais estou com cifrão na cabeça stop gain nos 9 reais por conta média móvel de 200 períodos e stop loss abaixo da mínima de hoje isso se for para cima e se perder a mínima de hoje realmente começar a afundar aí sim vamos trabalhar com ela na venda tentaria um tiro curto primeiro nesse suporte principal de 6,13 e o stop loss no caso no sentido de venda acima desse topo que ela acabou formando em 8,29 stop loss em 8,30 ou seja abaixo da mínima de hoje venda com foco no suporte principal de 6,13 stop loss em 8,30 acima dos 8 reais dá para tentar uma compra tentando buscar aqui os 9 reais no objetivo de curtíssimo prazo com stop loss abaixo da mínima de hoje também pode sair tanto para compra quanto para venda mas de qualquer forma no médio prazo ainda predomina a tendência de baixa nela equatorial por favor o Ike está pedindo e depois a qualicorp equipe L3 vamos lá equatorial bom equatorial ela está com pinta aqui de querer formar topo duplo deixa eu só acertar aqui um ponto aqui desconfigurado 26 mil que seria seria essa esse suporte mas na realidade a gente tem toda aqui toda uma região por volta dos 26 e 30 aproximadamente toda uma região de suporte então não necessariamente esse ponto fixo bom ela acendeu bastante forte hoje parou numa região de suporte se perder esse suporte vai sugerir um teste dos 25 e 41 e se perder os 25 e 41 tem um grande M desenhado ou topo duplo que seria uma figura de reversão de tendência de alta para baixo então muita atenção nela no momento está no meio do caminho entre os 27 e 91 até os 25 e 41 parou numa região de suporte hoje que se for perdida por esse quendo sugere continuidade da queda pode vir buscar os 25 e 41 e se perder aí sim pode desandar de vez começando a reverter essa tendência de alta para baixo e agora qualicorp qual 3 qualicorp pesa da bela recuperada de hoje mais para cima entre 26 até os 28 e 25 a gente só tem congestão não tem nenhuma tendência definida se perder os 26 e 06 aí sim seria reversão de tendência porque zigzags ascendentes até aqui formou uma falha na tendência de alta formando esse topo aqui em 27 e 80 abaixo dos 28 e 25 e se perder os 26 e 06 seria o que? seria reversão de tendência de alta para baixo só que ela acabou reagindo forte tentando retomar o viés positivo de qualquer forma para cima até 28 e 25 não tem operações com ela acima dos 28 e 25 aí sim aí retoma a tendência de alta no médio prazo aí a gente poderia pensar numa compra com ela com visão de médio prazo então por enquanto aí não vejo operações ela conseguiu reagir bem no teste do suporte mas por enquanto para cima só congestão CCRO já foi Qualicorp também Sérgio Duque Pão de Açúcar vamos lá PK4 Pão de Açúcar aliás já foi o tempo onde Pão de Açúcar era um ativo que realmente ele estava firme em tendência de alta mas já tem um bom tempo que ele acabou desconfigurando não me lembro se foi exatamente quando o Abílio Diniz deixou o comando ou não mas já tem um bom tempo que Pão de Açúcar não vem performando bem estou só marcando aqui os pontos principais para que a gente possa fazer uma análise melhor sobre ela bom Pão de Açúcar no dia de hoje perdeu aqui tecnicamente esse suporte 93 e 47 porém por conta que dessa oscilação no dia para cima e para baixo na realidade como região não dá para a gente bater o martelo e dizer que efetivamente perdeu mas de qualquer forma se confirmar aqui começar a trabalhar abaixo dos 93 e 47 já sacramenta a retomada da tendência de baixa onde ela poderia buscar aqui dos 115 até os 93 e 47 aqui essa região dos 85 reais então pode dar mais venda aí para buscar aqui essa região dos 85 reais com stop loss em 100 reais então situação negativa para Pão de Açúcar por enquanto aqui não dá para pensar em compra e sim venda que aliás já deu venda hoje mas ela oscilou bastante então precisaria de mais um pregão para ver se realmente vai confirmar a perda desse suporte e de forma direcional pensaria num alvo por volta de 85 reais dispõe aqui o 223452 pela um ativo que eu analisei agora há pouco acho que foi CCR Ridalf perguntando se já foi falar sobre o PDG não não foi ainda e é um ativo interessante para a gente comentar o Ridalf por que é interessante a gente comentar sobre o PDG porque é um ativo que já perdeu o fundo histórico aliás já formou um novo fundo histórico em 75 centavos confirmou o topo hoje praticamente readquirindo viés negativo e sugerindo buscar aqui esse suporte dos 75 centavos se perdeu os 75 o que vai acontecer vai retomar a tendência de baixa e procurar novas mínimas por que porque 75 centavos é o último fundo que a que a PDG tem ou seja não tem mais suportes no caminho capaz de daqui a pouco a PDG a exemplo do que fez a Ross vai ter que fazer um grupamento de ações para abrir espaço para mais queda por enquanto infelizmente não tem perspectivas de melhora então se tiver comprado com ela muito cuidado com esse suporte aqui de 75 centavos deixar um stop logo abaixo porque realmente ela pode ficar bastante feia se perder esse suporte não sei se perguntaram ou não porque foi tanta gente postou e eu não consegui visualizar todas as solicitações mas já que eu comentei sobre a Rossi só ilustrar aqui rapidamente a Rossi depois de dias fortíssimos de alta mas altas sem indicar reversão de movimento ela tudo que sobe forte também acaba devolvendo na mesma intensidade então ela sinalizou topo na semana passada na sexta-feira quase confirmou topo e hoje confirmou com vontade sugerindo buscar novamente esse suportão de 1,95 que também é o fundo histórico dela pós grupamento porque ela já fez um grupamento de 5 para 1 pegou 5 ações e condensou em uma só e já está ficando num nível de preço realmente novamente baixo então ela fez esse grupamento para melhorar o nível de preço mas não surtiu efeito porque ela realmente depois dessa alta forte aqui ela está querendo também retomar a tendência de baixo Hidafo ele entrou agora não tem problema então PDG não tinha analisado acabei de analisar Santos agora pedi para a gente dar uma olhadinha em Grandene vamos lá a gente já tem uns minutinhos até as 10 e meia então Grandene bom Grandene fez um pregão bastante volátil hoje mas de qualquer forma consolidou a perda do suporte 14,89 ou seja retomou a tendência de baixa no médio prazo eventualmente pode vir buscar aqui os 12,89 esse suportão que tem aqui quer dizer eu me concentraria mais nessa região aqui dos 13 reais mas de qualquer forma ela reagiu bastante forte no dia de hoje tentando aqui ainda fazer algum repique algum respiro mas operação mais favorável com ela por enquanto operação de venda com foco na região dos 13 reais por conta da da tendência também dessa figura de queda que ela acabou desenhando aqui com eixo aqui nos 14,89 que também projeta nesse suporte 12,89 então focaria mesmo na venda pensando nos 13 reais e o stop loss no caso de operação de venda ou acima de 15,71 ou acima de 15,86 pessoal pra quem entrou um pouquinho depois deixa eu ver se eu tenho anotado aqui só um segundinho vamos ver aqui tem algumas coisas deixa eu ver se tá aqui não não é isso daqui não eu vou marcar aqui pessoal pra quem entrou um pouquinho depois normalmente todas as palestras que eu faço eu costumo o que? costumo disponibilizá-las lá no meu canal do YouTube YouTube Evandro Espaço Lima e eu faço a divulgação sempre via Twitter então deixa eu deixar o meu Twitter aqui também Twitter arroba Lima underline Evandro e fica aí o meu Face também Facebook Evandro Espaço Lima pra quem entrou um pouquinho mais tarde eu falei no início da apresentação de hoje falei sobre o nosso carro-chefe teve uma série de ativos que a gente analisou comentei também sobre os nossos ativos principais de peso forte no Ibov Petro e Vale e tem outros ativos também depois quando terminar eu vou fazer o upload da gravação lá pro meu canal do YouTube então quem quiser depois dar uma revisada acredito aí que uma meia hora uma hora depois da finalização aqui do nosso programa já deve estar gravado lá bom vamos retomar as perguntas a gente já tem uns minutinhos dá pra gente ver mais alguma coisa Grandene então falei agora Sul América Marcelo tá pedindo então vamos lá Sula 11 Sul América tá interessante aqui dá até pra pensar aqui numa reversão pra alta por quê? porque tem um suporte aqui tudo bem por enquanto o viés é de baixo mas ela parou aqui formou uma resistência em 12,99 não conseguiu passar por ela porém ela tem um fundo aqui 11,58 um outro fundo mais abaixo de repente se a Sul América fizer isso daqui continuar com esse viés de queda porém ela conseguisse sustentar nos 11,58 e depois formar um fundo aqui e vier a subir ela pode desenhar o que a gente chama aqui de ombro cabeça ombro invertido e mandar tudo pra cima de novo então por enquanto eu não abriria venda com ela ainda mesmo porque ela já está já se deu bastante forte se fosse pra abrir uma venda seria na sexta-feira aguardaria que um teste no suporte de 11,58 se ela conseguisse segurar por aqui começar a subir de repente pode até ser interessante uma compra com ela antecipando essa formação desse ombro cabeça ombro invertido de reversão de tendência de baixa pra alta então fica bastante ligado aqui nesse suporte se ela conseguir se sustentar aqui pode ser interessante a gente tentar uma compra com ela agora se perder o suporte aí esquece vamos olhar a tendência principal dela e trabalhar com ela lá venda mas por enquanto apesar desses dois dias de queda mais forte ainda tem uma possibilidade mais otimista caso ela se sustente nos 11,58 a BEV3 Edivane está perguntando bom a BEV está segue em situação bastante difícil sem operações com ela por enquanto por quê? porque ela está dentro de uma grande congestão de médio prazo entre 14,70 e 16,50 e está exatamente no meio dela ou seja não tem tendência não tem nada só tem um viés negativo então quando estiver nessa grande faixa aqui entre 14,70 e 16,50 não tem operações com ela então tem que esperar que ela romper pra algum dos lados um tempo atrás ela até rompeu aqui foi aqui pra cima mas infelizmente acabou voltando pra dentro dessa grande congestão e continua indefinida sem operações vamos ver se tem mais alguma pergunta algum ativo largado aqui pra trás bom pela minha visualização aqui não ficou mais nada pra trás já estamos chegando também aqui bem perto aqui das 22 e 30 então eu queria agradecer a presença de vocês aqui por mais esse Night Call como eu comentei no início hoje quem iria fazer o programa seria o André Moraes mas ele teve um pequeno contratempo eu já fiz o auditório algumas vezes pra mim é sempre um prazer estar aqui junto com vocês adoro fazer essas participações e até bastante interessante que vocês costumam colocar muitos ativos e muitas vezes a gente acaba deixando um outro ativo de lado acaba esquecendo sobre eles e a gente acaba até no programa junto com vocês identificando oportunidades tanto de compra quanto na venda vocês viram nesse mesmo Night Call de hoje eu por enquanto estava com apenas dois de olhos na compra pra amanhã um com a eletropaulo e outro com a fibra acabou aparecendo uma operação na venda que eu não tinha observado a Gafisa possivelmente vai entrar nos minutos de olhos de venda a partir de amanhã então agradeço aí vocês pela presença pessoal agradeço ao Gustavo aí da DVFN sempre nos cedendo gentilmente esse espaço e espero que vocês tenham gostado aí do auditório de hoje à noite e até uma próxima vez pessoal estou sempre à disposição aí de vocês valeu um abração